A bola vai rolar pelo Campeonato Carioca, autoriza o árbitro, começa o jogo, começa Fluminense e Friburguense, você acompanha ao vivo pelo Premier Futebol Clube. A oportunidade é de escanteio, o Carlinhos ficou esperando a chegada de um companheiro ali que aparecia como opção, era o Romil, ele preferiu fazer o cruzamento dentro da área, o toque de cabeça, no rebote, colocou pra fora o Alex Dias. Aproveitando o desvio, grande chance, perde o Fluminense, Escobar. É, eu acho que o pessoal do Friburguense não assistiu o Cícero jogando no Campeonato Brasileiro, não. O Cícero, embora não seja um jogador alto, ele sobe muito, fez alguns gols de cabeça no Brasileiro e toda hora tá sozinho dentro da área nos cruzamentos do Fluminense, pra acabar acertando uma. É a grande expectativa da primeira cobrança de falta com o Carlos Alberto, aparece por ali também o Júnior César como opção. Os jogadores conversando, a gente viu aí no detalhe o Varouca querendo escutar alguma coisa, parecia que o PC Guzmão tava dando ali uma instrução pra ele, vamos ver. Aí o Carlos Alberto, preparado, o Cícero também tá por ali. A cobrança é dele, bateu forte, a defesa do Adriano. Que beleza a cobrança do Carlos Alberto. Mais bonita ainda a defesa do Adriano. Essa bola tinha endereço, o Adriano foi lá em cima e botou pra escanteio. Parece pra buscar essa bola no meio de campo, o Fluminense vai tentando subir. Aí a jogada rápida do Romil, pelo meio o Alex Dias vai chegando, olha o Rafael Moura. Ajeitou pra perna direita, aí o Rafael Moura tentou bater no canto, a defesa do goleiro Adriano. Buscou o cantinho, o atacante é Rafael Moura e o Adriano colocou pra escanteio, Escobar. Efeito difícil, né? Bola no chão, bem colocada pelo Rafael Moura, olha como ele corta o cadão. E busca o cantinho ali, o Adriano vai muito bem na bola, segunda boa defesa dele, salvando o Friburguense. Mais um escanteio que favorece a equipe do Fluminense. E olha, pelo campeonato gaúcho, Tuta faz 1 a 0 para o Grêmio em cima do 15 de novembro. Campeonato gaúcho, portanto, olha só aí na tela, Grêmio 1 a 15 de novembro, 0. Olha a finalização no meio, no cantinho, passa a direita, o time do Fluminense tem uma grande oportunidade. Não chegou a tocar na bola e apenas tiro de meta pra equipe do Friburguense. Você acompanha de novo a jogada. Se esticou todo ali o Adriano. O torcedor do Fluminense agora se anima no Maracanã, aí na marca de 35 minutos, a gente viu no detalhe aí o Rafael Moura. E, constantemente, o camisa número 2, Carlinhos, pra cobrança de mais um escanteio pro Fluminense. Vem a bola levantada na área, o desvio de cabeça, a bola foi pela linha de fundo. Outra chegada relâmpago do zagueiro do Fluminense, o camisa número 4, Luiz Alberto. Vamos ver por essa tomada por trás do gol. Como sobe bonito, subiu desviando, foi lá em cima tentar pegar. Saiu uma pancada, Escobar. Toque de bola mais atrás, a equipe do Friburguense tentando chegar no toque e acabou sendo o roubo de bola. Aí o Carlos Alberto pode puxar o contra-ataque, derivou pro meio, escapou da falta. Vai chegando a equipe do Fluminense, Cícero bateu no cantinho, a bola acabou indo pela linha de fundo. Arriscou a finalização, ela saiu uma escada, foi pela linha de fundo. E mais uma chegada do time do Fluminense. A saída não teve nem perigo pro Adriano. Muito bem, tudo praticamente pronto pro início desse segundo tempo. O que você vai curtindo conosco aqui pelo Premier Futebol Clube, 0x0. Entre Fluminense e Friburguense, os 45 minutos finais dessa partida que abriu o Maracanã para o Campeonato Cariol. A bola tá rolando no segundo tempo e você curte conosco. Recebemos aqui, Rob, ainda há pouco, o assessor de imprensa do Friburguense, o Alexandre Weiss. E ele me deu duas informações aqui com relação ao time do Friburguense. Primeiro, o Carlos Alberto, que é um jogador que me chamou a atenção e eu perguntei a ele. É um jogador revelado pelo próprio clube. Esteve emprestado ao Goitacais, na seletiva carioca que deu em água, né? E é um jogador habilidoso. Ele me passou essa informação, revelado com o Besson. Olha só a finalização forte, Alex Dias tentou bater de canhota, a bola acabou indo pela linha de fundo. Diga, Escobar. Outra dúvida que eu tinha com relação ao Friburguense é sobre o lateral esquerdo Gilson. E é realmente o que eu tava imaginando aqui. É um jogador revelado pelo Fluminense, que já teve uma passagem anterior pelo Friburguense. Não conseguiu chegar ali a tempo, apareceu cortando o Brunan. Vem de novo o time do Fluminense. Na frente pro Alex Dias, salentário Rafael Moro. Olha o Alex Dias, bateu cruzado, vai entrando, a bola é gol! Gol! Gol do Fluminense! A finalização cruzada do Alex Dias. E o Rafael Moro acompanhou pra colocar essa bola lá dentro. Um para o Fluminense, zero para o Friburguense, Escobar. Parece que quando a bola, quando o Rafael Moro toca na bola, ela já tinha entrado, ó. Aí já tinha mesmo. O gol foi do Alex Dias. Não sei se o árbitro vai dar o gol pra ele, mas foi dele. Num bolão do Carlinhos, né? O Carlinhos tava meio tímido, inseguro no primeiro tempo. Deu uma bola sensacional pro Alex Dias. Que não tava bem também no primeiro tempo. E aproveitou bem e bateu na saída do Adriano pra fazer um a zero o Fluminense. O Fluminense vai buscando o seu segundo gol. Vai vencendo o Friburguense no Maracanã. Júnior César caprichou. A bola veio viajando. Toque! Para fora do Cícero, uma grande oportunidade. Premier Futebol Clube Estaduais 2007. Fechava exatamente o Crispim. Olha o cruzamento. O toque de cabeça pela linha de fundo. Uma grande oportunidade de desperdiça a equipe do Friburguense. Vamos ver de novo a cobrança do escanteio. Foi lá em cima o Bidu. Sozinho, ó. E veio correndo de trás ali. Ele e o Cadão marcados por apenas um jogador. O Romeu Fluminense parou de jogar, hein? Tá perigoso esse jogo pro Fluminense. Fez o gol. Esse saque fez. Diminuiu bem o ritmo. E o PC Guzmão agora, como eu disse, tem um jogador de meio campo que não batalha muito na marcação. A tendência do Friburguense é crescer. Até porque o Cleimar colocou o time ainda um pouco mais pra frente. Colocou... Ih, olha o Renato Silva. Olha só. Mas o time do Friburguense resolveu se aproveitar ali da devolução, né? Do Gerson Cavaleiro. Olha só o Fluminense podendo fazer o segundo. É a opção. Fez o domínio de bola. Quem sabe agora, Soares, na tentativa de finalização. Ainda tem chance a equipe do Fluminense de buscar o segundo. Um vacilo da zaga do Friburguense. Quase, quase, resultando no segundo gol. Aí na marca de 47,40 do segundo tempo, por muito pouco, o Fluminense não amplia no Maracanã. Ainda tem chance. Vem o cruzamento. Desdia de cabeça. A zaga do Friburguense. Coloca pela linha de fundo. Vai levando a bola. Quando apita o árbitro, Marcelo de Souza Pinto. Final de jogo. O Fluminense vence o Friburguense. Conquista os seus três primeiros pontos no Campeonato Carioca de 2007. Contra a equipe do Friburguense. 1 a 0 o gol do Alex Dias. O Fluminense vence o Friburguense.